Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Minuto Max e hoje a nossa super dica é então relativo às licitações públicas. Antes de falar um pouquinho do conceito de licitação pública, é importante destacar o que dispõe o artigo 37, inciso 21 da Constituição, que dispõe justamente que garante a obrigatoriedade de realização de licitação pública previamente à celebração de contratos administrativos firmados entre a administração pública de um lado e particulares de outro lado. Então, dada a obrigatoriedade prevista na Constituição da utilização de licitações públicas antes de contratar, ressalvados, é claro, as questões de dispensa e inexigibilidade que a própria lei dispõe, temos que a Lei 8.666, barra 93, é a lei responsável por determinar as normas relativas à licitação e contrato administrativo. E o que seria licitação? Licitação é nada mais, nada menos do que um processo administrativo destinado à escolha da melhor proposta, da proposta mais vantajosa para a administração pública antes da celebração de contrato administrativo. Dentro da licitação, um dos seus requisitos é a igualdade entre os licitantes, a publicidade dos atos da licitação e a competitividade, o incentivo da administração pública, a competitividade entre os licitantes, entre os concorrentes. Conferido, então, o vencedor da licitação, por meio de um extenso e complexo processo administrativo, cuja regulamentação está na Lei 8.666, barra 93, aquele licitante vencedor, aquela proposta vencedora, será celebrada um contrato administrativo. É um contrato especial que, de um lado, figura como contratante à administração pública e, de outro, como contratado ou vencedor da licitação. Então, a realização de licitação é um dos mais importantes processos administrativos destinados, justamente, à melhor escolha, à escolha da proposta mais vantajosa à administração pública, antes de celebrar contrato administrativo. Ok? Essa, então, é rapidinha um conceito de licitação, seu fundamento legal e a celebração de contrato administrativo. Espero que tenham gostado, curtam aí a página do Facebook da Max Educa, acompanhem nosso canal no YouTube e acessem www.maxeduca.com.br.